Galha Azul é nossa! O Batalhão da Polícia Militar de Araucária realizou nesta sexta-feira a Operação União de Esforços, em conjunto com o BOP, Batalhão de Operações Especiais, AIFO, Ação Integrada de Fiscalização Urbana, todos os táticos, a Rotando Batalhão, Conselho Tutelar e o Grupo Proativo, totalizando 120 policiais militares e 41 viaturas. A operação foi realizada em três etapas, fazendo uma verdadeira varredura na cidade. Um estabelecimento foi fechado por não apresentar a documentação exigida. Alguns bares foram autuados pela presença de menores e os pais notificados pelos conselheiros. Dentre os locais fiscalizados, teve alguns que não estavam com alvará de funcionamento. Esses locais, então, foram interditados pela Secretaria de Finanças. Em um dos estabelecimentos foi detida uma mulher que exportava uma certa quantidade de substância entorpecente e uma grande quantidade de dinheiro trocado. Tudo leva a crer que seria para o tráfico de drogas. Nós começamos a operação por volta de 14 horas, com a primeira etapa, que foi o apoio do regimento de polícia montada, onde nós colocamos o policial montado com seis cavalos na área central de Araucária. Segunda etapa, nós entramos com o pessoal da ROCAM, as motos do 17º Batalhão, a partir das 15 horas. Na terceira etapa, às 19 horas, o apoio da RONI, do Batalhão de Operações Especiais, a ROTAM do 17º, os táticos das companhias, mais o grupo de proativo do batalhão. Totalizando hoje 120 policiais militares e 41 viaturas trabalhando no município de Araucária. Quero agradecer a tua presença na operação também, você que é uma voz ativa do município, elogiar você pelo trabalho que você tem feito aqui para a comunidade, em prol do município, e obrigado por você ter participado da operação e passar para a comunidade um pouco do trabalho da Polícia Militar de Araucária. Graalha Azul, é FN!